Chico! Acabou a bebida! Acabou a bebida! Acabou a bebida! Desce uma recarga da TIM! Ai, que delícia o verão! Desce a recarga na TIM! É muito mais diversão! Churrasco da galera, chegou gente empolgada O esquenta tá bebendo e entrou na madrugada Se o time entrou em campo e ganhou foi de virada Pediu mais diversão, então desce uma recarga Só na Líder em 5G você recarrega e ganha desconto todo mês! TIM, imagine as possibilidades! Beba com moderação!